Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos ao nosso quarto encontro de Telecomunicações 2, o fechamento do nosso conteúdo todo. Nós falamos sobre filtros ativos, passivos, falamos sobre a parte teórica de ondas eletromagnéticas, fizemos aquela ligação entre o transmissor e as antenas, ou no caso dos receptores, as antenas e os circuitos receptores, que são as linhas de transmissão, e hoje vamos fechar esse conceito falando de antenas, que é o elemento muito importante, talvez o principal, nesse segmento de transmitir uma informação por onda eletromagnética e receber do outro lado essa mesma informação e decodificá-la. O foco da nossa aula não é falar sobre decodificação, o foco da nossa aula é falar sobre transmissão, os métodos de transmissão. Mas, a quem interessar, no canal Professor Branco Pelo, tem uma playlist que é sobre exatamente a parte de sistema de som, de transmissão, de transmissão de dados, e que eu falo sobre processamento de sinais digitais, ok? Então, você pode ficar, você se inscreve no canal, que você vai ter acesso a todo o conteúdo disponível a você. Para começar, muito obrigado aí, que já teve um colega na live aí, que já, antes de iniciar, já começou a marcar o like na aula, né? Isso traz uma animação bem bacana para continuar fazendo esse trabalho, e cada vez melhorar essa interface para vocês. E é isso aí, pessoal. Nós teremos mais um encontro, né? Que vai ser em relação à revisão de conteúdos. E eu tenho o hábito, né? De fazer da seguinte forma. Trabalhar sempre correção de exercícios, questões específicas, questões de concursos, né? Isso costuma dar um diferencial bem bacana. Tá? Legal aí que tá chegando mais gente. Seja bem-vindo. Bom, eu trouxe para vocês, né? Dois autores que são muito importantes nessa parte de transmissores e receptores de radiofrequência, né? Que é o autor Gomes, Alcid Tadeu Gomes, né? E o autor Terrara, né? O Terrara não é nem um livro, é uma espécie de livreto, né? De transmissores e receptores de radiofrequência. Ele ensina como montar. Tá? Então, é uma literatura bem interessante. Bem bacana. Então, eu vou trazer as informações e vou trazer o que os autores falam, né? Por exemplo, o Alcid Tadeu Gomes, transmissores e receptores de radiofrequência. Se tem concurso público que vai cair a matéria de telecomunicações, com certeza esse será um livro da referência bibliográfica. Então, é importante prestar atenção nesse livro, nesse autor. Então, eu gosto de trazer... Eu trago a informação e trago o que os autores falam. Quais são os pontos que eles concordam, que eles falam as mesmas coisas. Quais são os pontos que eles trazem novidades. Ou que eles falam diferente sobre o mesmo ponto. Tá? Então, é... Traz uma relevância muito grande, tá? Pessoal, qualquer dúvida, ou se quiser interagir, ou se teve alguma experiência e quiser trabalhar aqui conosco, fique à vontade. Escreve no chat aí à vontade. Tá? Eu tenho uma tela aqui ao lado. Vocês vão reparar que eu estou toda hora olhando aqui. Eu vejo o chat de vocês. Eu vejo a transmissão, como é que ela está. Então, inclusive, se tiver muito robotizada a transmissão, você me avisa que pode ser a minha internet, pode ser a sua internet local também. Mas eu tenho como equilibrar um pouquinho aqui e talvez melhore o processo da sua aula. Ok? Bacana, mais gente chegando na live aí. Tá? Vamos dar início. Muito obrigado, que mais colegas estão dando, já chegando, dando like aí na aula. Bom, pessoal. Antenas. É um dispositivo capaz de irradiar ou interceptar ondas eletromagnéticas. Então, como você pode ver aqui ao lado, podemos classificá-la como um par de condutores alimentados por uma linha de transmissão. Ou seja, na saída de um transformador, de um amplificador, desculpa. Se você já colocar dois condutores, já é o suficiente para ele entender que é um tipo de antena. Tá? Não sei se vocês lembram, mas em televisores antigos era muito comum botar dois fiozinhos, esticava e pegava alguma coisa. Pode não ser uma antena excelente, mas já é considerada uma antena. E nesse ponto os autores concordam. Serve tanto para a transmissão quanto para a recepção de ondas eletromagnéticas. E suas dimensões são normalmente da ordem grandeza de comprimento de onda. Nós vimos isso na aula sobre ondas eletromagnéticas. Mas nós vamos rever um pouquinho aí o conceito matemático associado à frequência do sinal que você vai transmitir. Moral da história. Quanto maior a frequência a ser transmitida, menor o comprimento de onda, menor o tamanho da antena. Inclusive para receber, né? Uma frequência muito baixinha, o comprimento de onda é imenso e o comprimento da antena tem que ser imenso também. Bom, o que o autor Alcides Tadeu Gomes fala para a gente? Que uma antena é um dispositivo capaz de irradiar ou interceptar, ou seja, ou receber ondas eletromagnéticas. E que sua aparência física é apresentada nessa imagem. Deixa eu só abrir aqui a tela de edição, caso eu precise fazer alguma alteração. Bom, ok. Então ele afirma que as antenas podem, via de regra, servir tanto para a transmissão quanto para a recepção. Então, perfeito. De ondas e suas dimensões físicas são na ordem de grandeza e comprimento associada à frequência do sinal ser transmitido ou captado. Então ali o autor concorda com a gente. Então o que nós aprendemos de linha de transmissão é até chegar na antena. E os condutores nas extremidades são considerados de fato a antena. Já o autor Terrara, em sua publicação de 94, ele diz que toda a antena receptora pode ser utilizada como transmissora também. Ah, eu estou usando como receptor. Eu tirei aqui e coloquei no outro como transmissora. Como a gente deve saber, podemos conceituar a antena como um simples pedaço de fio de cobre, saindo do gabinete do rádio receptor. Então o autor traz para a gente essa imagem, um rádio antigo, um condutor parafusado ali no terminal de antena, já é considerado uma antena, que é o caso da antena ordinária. Mas ele também afirma que tem a antena sintonizada. Vamos ver o que ele fala primeiramente sobre a antena ordinária. Então o primeiro exemplo de antena, como antena ordinária, ou antena não sintonizada, alguns autores chamam dessa forma também. O autor afirma que o uso da antena ordinária nos receptores da faixa de ondas de rádio comerciais nos proporciona, de modo geral, uma boa recepção de sinal, porque a potência do transmissor da estação se torna muito elevada. Então algumas estações de rádio difusão comercial chegam a transmitir com uma potência de até 250 mil watts de um sinal modulado. Ainda o autor afirma que se uma onda de radiofrequência proveniente através de uma onda direta ou refletida chegar à antena do receptor com um sinal muito fraco, o autor afirma que será necessário utilizar uma antena sintonizada para obter a máxima transferência do sinal da antena do receptor. E ainda destaca que terminada a montagem de um transmissor, a gente pode deparar com a seguinte situação. Por exemplo, não se consegue o alcance desejado conforme a especificação do projeto. Então essa situação pode ocorrer quando a antena não está sintonizada de acordo com a frequência que o transmissor pretende enviar. O autor ainda trata o seguinte, ele chama que a alma do sistema de transmissão está diretamente relacionada ao dimensionalmente adequado da antena. Ou seja, não adianta você, o autor afirma que não adianta você ter um transmissor muito bom com uma antena mal dimensionada. Ou um tipo de antena equivocado para aquele sistema. Bom, ainda traz para a gente que um simples conectar um fio metálico parecido com um varal de roupa o sinal não chega a lugar nenhum. O máximo poderá provocar uma interferência nos receptores dos vizinhos. Bom, ainda o autor diz para a gente que muitas vezes um pequeno transmissor e uma antena bem dimensionada você realizará surpreendentes façanhas. Então ele diz que os rádios de receptores portáteis móveis e estações terrestres fixas de radiotransmissão utilizam as antenas sintonizadas. E os rádios de receptores da faixa de ondas médias aparentemente parecem não possuir antena. Você olha o dispositivo, tecnicamente não tem antena. Entretanto, possui internamente, como você pode ver aqui na imagem uma antena sintonizada com o núcleo de ferrite que é um dispositivo ferromagnético. Ele facilita a transmissão ou absorção de campo magnético. Então, para que possamos explicar melhor, o autor destaca que uma antena sintonizada é necessário conhecer, faz-se necessário conhecer um pouquinho sobre o fenômeno de ressonância. Então, vamos trazer o que ele fala sobre ressonância. Acredita que, utilizando a analogia de alguns fatos que acontecem no dia a dia, possamos fazer o leitor compreender o fenômeno da ressonância. Então, o autor traz esse exemplo aqui, ó. Vibração de um vidro de um ônibus junto da vibração do motor do veículo parado. Quando o motorista pisa no acelerador, o vidro para de vibrar na mesma sintonia do motor. Olha, o Paulo trouxe aqui uma interação. O fone de ouvido usado no celular seria um receptor, então? Paulo, não pelo seguinte motivo. Porque o fone do celular não é conectado ao circuito de sintonia. O fone, ele está no circuito de saída e não no circuito de entrada. Entendeu? É de saída. A interpretação de sinal elétrico para sinal mecânico, né? Nós ouvimos ondas eletromagnéticas. Nós ouvimos ondas mecânicas, né? Ondas eletromagnéticas numa faixa específica de transmissão. Só que a transmissão, ela é uma frequência muito maior que nós temos capacidade. Então, o circuito eletrônico converte eletromagnético para elétrico, adequa para uma frequência que a gente tem a capacidade de ouvir, e transforma em eletromagnético de novo dentro da nossa faixa de audição. Então, mas a antena está lá no início do processo. O fone de ouvido está no final do processo, tá? Ficou claro? Dá um alô aí para eu saber se você ficou claro. Enquanto isso, eu vou continuar aqui porque tem aquele delay, tá? Intertransmissão e recepção. Então, vocês já repararam? Andando de ônibus. Ah, beleza, Paulo. Andando de ônibus, o ônibus parado, o vidro fica tremendo na mesma vibração do motor. Aí ele encosta no acelerador, ou seja, muda a vibração do motor, o vidro para de ressonar. Eu trouxe mais um exemplo, tá? Esse aqui é o que trouxe esse exemplo. Que, por exemplo, ao ver dois carros ou motos com cano esportivo pararem um sinal de trânsito, por exemplo, você repara que o som delas, cada um tem a sua nota musical, né? Só que eles ficam parecendo que o motor está funcionando junto, né? Você soma esses sinais, né? E eles se integram, geram uma ressonância sonora ali por causa da faixa de frequência. E eles parecem que estão funcionando junto, no mesmo ciclo, né? Bom, o autor traz para a gente o conceito de circuito ressonante LC. Então, ele traz essa imagem, mostrando o circuito ressonante LC, que é um circuito constituído por um indutor, que é uma bobina, e um capacitor que possui sua frequência natural, um capacitor variável. No caso da imagem aqui, ainda é um capacitor com núcleo a ar, né? Então, a frequência própria do circuito depende do valor da indutância da bobina e da capacitância do capacitor. Então, a frequência de oscilação natural é chamada de frequência de ressonância do circuito LC, que pode ser determinada por essa fórmula aqui. A frequência de ressonância, dada em hertz, é igual a 1 sobre, né? Porque é o inverso, de 2 vezes π, onde π é 3,14, é considerado 3,14. Então, nunca vai mudar, 6,28, tá? Alguns, na literatura, alguns autores, ainda fazem essa matemática aqui, ó, 1 sobre 6,28. Aí, ele bota 0,159 dividido por raiz de LC. Não tem problema algum, ok? Ele faz dessa forma, alguns autores fazem assim, ó. Então, não se assusta, porque é a mesma coisa. A frequência de ressonância igual a 0,159 dividido... Deixa eu pegar aqui o símbolo de raiz... Deixa eu pegar aqui o símbolo de raiz... Apontam dessa forma. Ok? Então, uma das aplicações práticas desse circuito é o circuito sintonizador, né? Você quer sintonizar qual é a frequência que você quer receber, ou sintonizar qual é a frequência que você quer enviar, tá? Então, utilizamos um circuito chamado de tanque LC. Chamado de circuito tanque LC. Bom, características das antenas. Só um momento. Vamos lá. Características das antenas. Diagrama de irradiação. Então, aqui a ideia, ó. Uma antena para FM plano Terra. Então, diagrama horizontal de irradiação. E aqui, diagrama vertical de irradiação. Bom, é a representação das coordenadas polares da intensidade do campo irradiado, ou recebido por uma antena em todas as direções do campo. Então, esse sinal aqui, ó. É chamado relação de frente-costas. Costas que tá lá pro fundo, frente que tá pra cá. Então, se ele tá transmitindo aqui pra frente, o radial que a gente tá falando, a irradiação, tá aqui, ó. Então, ela tá vertical ao plano. E o que tá em vermelho aqui tá no horizontal. Aqui já é outra análise. Análise horizontal. Chamada de plano Terra, né. Paralelo à Terra. Uma antena chamada isotrópica, né, alguns autores chamam de pontual, ele irradia igualmente em todos os sentidos e direções no espaço. Ela é considerada uma antena ideal, ou seja, aquela antena que não existe. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Pra gente entender melhor. Seria. Seria. Isso aqui, ó. Então, essa análise aqui, ela tá falando na horizontal, assim, ó. Se você estivesse olhando de cima. Esse diagrama aqui, ele tá analisando aqui, ó, na vertical, como se você estivesse transmitindo pra frente e analisando na vertical. Então, essa antena isotrópica, ela não existe, tá, mas é o ideal, é o conceito de antena referência para as demais. Então, quanto mais próximo desse tipo de transmissão aqui, mais próximo do ideal, tá? Deixa eu escrever aqui embaixo. Deixa eu escrever aqui embaixo. Essa molécula vai aparecer aí. Pronto. Isotrópica é ideal Mas é aquela que não existe Pessoal, alguma dúvida? Está fluindo bem? Se tiver alguma dúvida Sinaliza, tá? Então, aumentei a imagem aqui Para ficar mais fácil a gente visualizar Plano vertical Horizontal, desculpa Como se estivesse olhando de cima E aqui plano vertical Como se estivesse olhando de frente E Como se ela transmitisse Tudo para frente Para onde ela aponta E nada para trás O Paulo, a figura do meio Não seria Omnidirecional Ainda não falei sobre a característica Direcional não Mas vou falar Ela é considerada uma antena isotrópica Que ela transmite Para o mesmo sentido de direção Sem perdas O que transmite para um lado Transmite para o outro Transmite para cima, para baixo Sem perdas Exato 100% igual Não existe Antena que transmite 100% igual Em todas as direções Mas é a referência Para as demais Bom, o autor Alcides Tadeu Quando ele fala Diagrama de radiação Ele traz essas imagens Aqui Falando sobre O plano horizontal Como é analisado O plano vertical E No caso de uma antena isotrópica O plano horizontal e vertical Perfeitamente idêntico Estão sem perdas Agora O conceito de Ângulo de abertura Do feixe É o ângulo Formado por dois pontos Onde o campo máximo Cai De 70,7% Do seu valor Chamamos Uma perda Má atenuação De 3 decibels E 70,7% É 0,707 70,7% É 70,7% Então é como se você pegasse O valor e multiplicasse Por 0,707 Ou seja Uma perda de 3 decibels Uma atenuação De 3 decibels Pessoal Quem se inscrever no canal Você vai ter acesso A uma playlist De telecomunicações E tem uma aula lá Sobre unidades de medida Em telecomunicações Onde eu falo bastante Sobre Decibels E outras unidades derivadas E outras unidades derivadas Quem tiver curiosidade A matemática envolvida Bastante exercício De conversão Então se inscreve E dá uma olhada lá Pode ser subdividido Em largura De feixe horizontal Ou vertical E dependendo De qual diagrama De radiação Está sendo estudado Nossa figura 3 Aqui Ela mostra Largura do feixe De uma antena Está vendo É essa relação Aqui Então tem o lóbulo Principal Né Temos pontos De meia potência Daqui para cá Não tem a mesma potência Do que daqui para cá Daqui para cá Tem a mesma potência Mas daqui para cá Não tem a mesma potência Inclusive já caiu Em questão de concurso público Essa análise Tá E o autor Alcides Tadeu Ele traz Essa mesma descrição Mas de uma forma Um pouco mais matemática Para entender Né Largura do feixe É esse ângulo aqui Que contempla A abertura total Do sinal a ser transmitido E ele equivale A 70,7% Né Da tensão de pico Da tensão máxima E que como ele é simétrico O que tem do meio Para cima Tem do meio Para baixo também Tá E ele afirma Que É claro Que se a antena Irradia Igualmente Em todo sentido De um plano Como no diagrama De radiação Que nós vimos Anteriormente Então a largura De feixe Nesse plano Não vai ter Esse ângulo Aqui limitado Ele vai ser 360 graus Deixa eu voltar aqui Tá vendo Se fala De uma antena Isotrópica Então A largura De feixe Dela é 360 graus Ela Transmete Em todos os sentidos E direções Eficiência Tá Também é conhecido Como rendimento Tecnicamente É mais falado Como rendimento Mas Eficiência Tá meio que na moda Né Falar sobre eficiência Energética Então é a relação Entre a potência Realmente irradiada Por uma antena E a potência Ela entregue Pelo transmissor Então a equação Que expressa A eficiência De uma antena Tá destacada Aqui É sempre Pessoal Rendimento Ou eficiência É sempre O que fornece Pelo que consome Tá Ou seja De uma antena A potência Que ela está Recebendo Do transmissor Pelas linhas De transmissão Para o que De fato Ela está irradiando Tá Você tem a relação Da eficiência Dela Qual o rendimento Dela Bom Eficiência De uma antena Ela é Adimensional Ela não tem Unidade de medida Então a gente Pode expressá-la Tranquilamente Em É Porcentagem Tá Porcentagem Não é Unidade de medida Mas Nos dá Uma noção De grandeza Como é que a gente Expressa Em Porcentagem É só pegar o resultado Aqui e multiplicar Por 100 O que a gente Tem Pode descrever Em porcentagem Ou podemos Descrever Em decibel Também Como também Decibel Não é uma unidade De medida É uma forma De representar Uma grandeza De ganho Quando está Aumentando Ou Atenuação Quando está Diminuindo Então pode ser Representado Em decibéis Ou pode ser Representado Em Porcentagem Diretividade De uma antena Então é a relação Do campo irradiado Pela antena Em comparação Com o campo irradiado Pela antena Isotrópica Que recebe A mesma potência Pô Bray Mas a antena Isotrópica Ela não existe Sim Mas Ela não tem A sua característica Então diretividade É a comparação Com o campo irradiado Pela sua antena Em comparação Com o que deveria Ser ideal Aí você tem Uma ideia De diretividade Então é essa Relação Ganho Então é o resultado Do produto Da eficiência Da antena Vezes A diretividade Então o ganho Você pode escrever Ele sem unidade de medida Que é a dimensional Pode escrever Em porcentagem Pode escrever Em decibéis DBU DBM Qualquer É É Sinal Qualquer Valor Derivado Do decibel Relação Frente Costas Né Então tá vendo aqui Ó Relação Frente Costas Fazendo Fazendo Cálculo De log Um cálculo Logaritmo Como eu falei Pra vocês Tem na playlist Lá no canal Professor Branco Pelo Né A parte de Telecomunicações Tem Uma Um destaque Pra uma aula Sobre unidades De telecomunicações E eu falo muito Sobre essas matemáticas Aqui Bom É a relação Entre a potência Irradiada Em uma direção Específica E aquela No mesmo eixo Só que em Sentido oposto Você tá transmitindo Pra frente É aquela Enviando Sentido oposto Então já A figura Abaixo Aí Mostra a irradiação De uma antena Com relação Frente e costas Ela pode ser calculada A potência Da frente Dividido Pela potência Do sinal Que vai pra trás Chamamos de costas Logaritmo Desse valor O resultado Multiplica Por 10 Tá Aí você vai ter É Vamos dar um exemplo É Digamos que A frente Seja Vamos botar aí 100W Né Pra trás Seja 10W Então 100 Dividido por 10 Dá 10 Aí você vai botar Log Desse resultado Deu 1 Vezes esses 10 Dá 10 Aí você iria escrever Que a relação Frente e costas Seria 10 DB Tá Ficou claro Pessoal Quer que eu desenhe Esse exemplo Que eu fiz aqui Ou ficou fácil De entender Aqui ó Vou botar aqui Exemplo Potência Potência De frente Ou potência Frontal Vou botar aqui ó 100W Potência 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 De costas Vamos botar aqui 10 10 MW 10 MW Então, relação frente e costas igual a 10 vezes log de potência frontal. Então, relação frente e costas vai ficar 10 vezes 10. Log de 100 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 10 vezes 10 elevado a menos 3. Deixa eu botar subscrito, sobrescrito. 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 Log. 10 elevado a menos 3, dividido por 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 está dividindo. Deixa eu trocar a cor que fica mais fácil de enxergar. Calculando com potência de 10. Então, olha aqui. 10 elevado a menos 3, ele está dividindo. Então, ele sobe multiplicando e inverte o expoente para mais 3. 10 elevado a menos 3, com 10 elevado a menos 3, vai anular. Está vendo? 100 dividido por 10, 10. Então, a relação frente e costas vai ser igual a 10 vezes log de 10. Se você pegar a sua calculadora científica, tem aí. Log. Digita, no nosso caso, 10. Vai dar 1. Vai dar 1. Então, a relação frente e costas para esse exemplo vai ser igual a 1. Aí, você pode escrevê-lo em decibéis. Um DB. Como? Poderia escrever. Vou botar aqui, ou. Vou escrever 100%. Que se multiplica por 100 Você vai escrever em Porcentagem Tá Eu vou deixar só um DB pra não confundir Vai parecer que tem duas respostas Então aqui tá um exemplo Passo a passo aqui Dessa demonstração Ok Até Paulo Ah sim, claro Perdão Foi erro de digitação mesmo Sim, sim, Paulo Foi erro de digitação meu Aí eu li o que eu digitei, entendeu Obrigado Deixa eu destacar aqui Obrigado Erro de digitação Ok Então exemplo de como a gente calcular A relação frente e costa Voltando aqui, aproveitando o exemplo Tá Vamos voltar aqui Né Eficiência Potência irradiada Potência recebida Tá Vamos aproveitar O exemplo Vamos aproveitar aqui Vamos criar exemplo Pra todos esses pontos Exemplo Então digamos Que a gente tenha uma potência Irradiada De 90 watts Vou botar 100 watts Recebida Tá Irradiada pela antena Vamos botar 90 watts E potência Recebida Vamos botar 100 watts Com o exemplo Numérico Fica mais fácil Da gente Visualizar O conceito Então o rendimento Ou eficiência Vai ser igual Irradiada pela recebida 0,9 Só que o que acontece Como não tem unidade de medida Ou a gente escreve 0,9 Ou Só 0,9 Ou Podemos escrever assim 0,9 Vezes 100 Para Termos o resultado Em Porcentagem Né Então seria Uma antena Com rendimento De 90% Logo Está admitindo Uma perda De 10% Né Nessa relação Ok Na sequência Diretividade Diretividade De uma antena A relação Do campo radiado Pela antena Por uma determinada Direção E o A relação De uma antena Isotrópica Que é ideal Então a gente pode Botar a mesma coisa Aqui A diretividade Então aqui O campo Irradiado E aqui O campo Irradiado Pela Antena Isotrópica Então a diretividade Seria Se for usar Os mesmos Valores Aqui A gente pode Mudar Né Para não Ficar Igual Então calculamos Dessa forma É simples Bom O ganho Não é a relação Do cálculo Do ganho Da antena Não é a relação Da eficiência Vezes a diretividade Então pegando Esse exemplo Aqui Nós tínhamos Uma diretividade Igual a 0,9 E tínhamos E tínhamos E tínhamos Uma diretividade 0,8 Então o ganho Igual 0,9 Vezes 0,8 0,72 0,72 Negativo Não Não Tá positivo Então se tá positivo É ganho De fato Né Você pega o valor E multiplica Por 0,72 Se tivesse negativo Aí seria Atenuação Tá Ok Bom Aqui nós já fizemos O exemplo Relação frente e costas Bom Resistência de irradiação Qual é a resistência Da antena Tá Então a antena Apresenta uma resistência Que se torna importante Para que seja Estabelecido O chamado Casamento De impedâncias Da antena Com a linha De transmissão Lembra na aula passada Que nós vimos Que a linha de transmissão Balanceada Ela tinha uma resistência De 300 Ohm E uma Linha de transmissão Não balanceada Por cabo coaxial Ia de 50 75 Ohm Né Então a linha de transmissão E também Para que se determine A potência radiada Da antena Então é importante O casamento De impedâncias Então a potência radiada Vai ser igual A resistência Da antena Vezes A corrente de pico Ao longo da antena Ao quadrado Sobre 2 Por quê? Porque a antena Tem os dois lados Né Então É a forma De calcular A potência radiada Ou se você tiver A potência radiada Você calcula A resistência Da antena Seria a potência Dividido por tudo Isso aqui Potência Dividido por tudo Isso aqui É a resistência Da antena Características Da antena Das antenas Largura de faixa É a faixa De frequências Na qual A antena Pode operar Satisfatoriamente Sem alterar Suas características Mais importantes Então No caso Da potência Recebida Né Então Considerando Uma antena Transmissora Com ganho Né Chamado de GT Né Ganho Da transmissora E uma receptora Com ganho GR Né G de ganho R de receptor Quando a antena Transmissora Emitir uma potência De transmissão A receptora Receberá Uma potência Dada Por essa equação Você quer saber Qual é a potência Que a sua antena Receptora Tem Né Por exemplo A antena Do meu carro É enorme Mas tem carro Que a antena É pequena E a potência Receptora É muito melhor Do que a antena Do meu carro Que é enorme Então a potência Recebitora Ela está relacionada A potência Da transmissora Vezes o ganho Da transmissora Vezes o ganho Da receptora Vezes O comprimento De onda Ao quadrado Sobre 4 Vezes Pi Que é 3,14 Né Vezes a distância Ao quadrado Esse resultado Ao quadrado A distância Entre as antenas Aí você tem Uma ideia De qual é O valor Da potência Receptora Tipos de Antena Então vamos A mais básica Que é a Dipolo Antena Dipolo A antena Dipolo Pessoal É constituída Basicamente Por duas hastes Condutoras Alimentadas Pelo centro Delas Que vem A ser De fato Antena Dipolo Curto Deixa eu Voltar Aqui Só um Momento Pelo combo Que vem Perso Deixa eu pegar a imagem aqui. 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 E o condutor circular por dentro, para um lado, para o outro. Então, é uma antena de pólo. Aqui está um outro exemplo. É uma antena de pólo. É uma antena de pólo curto. É a mesma coisa, né? A diferença é que a haste dela é menor. Bom, vamos lá. Então, o dipolo curto são dipolos em que o comprimento é aproximadamente 10 vezes menor que o comprimento de onda do sinal a ser transmitido. O comprimento da antena é 10 vezes menor que o comprimento de onda do sinal a ser transmitido. Então, aqui apresenta a imagem do diagrama horizontal e vertical. Se analisando aqui de frente, verticalmente. Então, a largura de feixe desse tipo de antena é 90 graus. E a sua relação frente e costas é 1 para 1. O que ele transmite para frente é o que ele transmite para trás. E a sua resistência na faixa de até 8 ohm. E o seu ganho na ordem de 1,5 e pode ser expresso em dB. O autor Alcides Tadeu. O que ele fala sobre as antenas de pólo curto, né? Então, ele confirma lá, ele concorda que o comprimento dela é de 10 vezes menor que o comprimento do sinal que você vai transmitir. Do comprimento de onda do sinal que você vai transmitir. O seu diagrama está apresentado aqui. Então, 90 graus, ó. Está vendo? A largura de feixe. E a relação frente e costas, o que tem para frente, tem perfeitamente para trás. Então, de pólo curto. Ainda o autor, ele afirma que no caso mais habitual, o de pólo curto, o sólido que representa a sua irradiação, deixa de ser uma esfera e aproxima-se da forma de um biscoito. Está vendo? Deixa de ser uma esfera perfeita. Parece um biscoito de polvilho. Dipolo de meia onda. Meio comprimento de onda, né? 1 sobre 2. Ou 0,5 vezes o comprimento de onda. Vou botar aqui, ó. 3, 2, 3, 2, 3, 1, meio aisle. Poxa, eu achei um GIFzinho bacana aqui, mas eu não consigo copiar o GIF. Vamos ver se dá certo. Vamos lá. Ah, ele vem como imagem mesmo. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, beleza. Ele veio como GIF. Ah, beleza. E o vertical é uma circunferência. Então, a largura de fez é de 78 graus. E a relação frente-costas é de 1 para 1, ou seja, o que tem para frente, tem para trás. Bom, a resistência de radiação da antena 73 ohm e o ganho é de 1,64 ou 2,15 dB. Então, vamos lá. Vamos lá. Dipolo. 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 E o comprimento de onda. é muito, não é muito vasta, é o formato cônico ou em V, do seu tipo de transmissão, vamos botar aqui, dipolo, não consegui achar uma imagem legal para ela não, então esse formato aumenta a relação frente costas, quanto a largura de feixe, quanto a largura de feixe, mas a largura de feixe cai em relação aos outros dipolos, então não é muito funcional, muito usual, dipolo dobrado, é um tipo de dipolo de meia onda, é um tipo de dipolo de meia onda, estou vendo se eu consigo achar outra animação, mas para esse dipolo aí não, aparecem sempre variações do dipolo normal. Bom, então é um dipolo de meia onda que apresenta praticamente todas as características iguais as do dipolo, a única diferença é a resistência de radiação, então notem que olha aqui, ele tem, possui aqui, o dipolo de meia onda e olha que ele dá a volta, então ele cria um chamado dipolo de meia onda, então a principal vantagem do dipolo dobrado é a resistência de um terra virtual no condutor adicional e facilita a colocação, inclusive do mastro, do suporte da antena e do aterramento para descarga estática. Então está aí o dipolo dobrado e o comprimento dele é a metade do comprimento de onda, ou seja, é um dipolo de meia onda só que com um outro condutor para gerar essa terra virtual aqui. Ondas estacionárias em antenas dipolos, então o autor Terraro ele traz para a gente o seguinte, ligamos uma antena dipolo, uma antena constituída por dois condutores estendidos horizontalmente de extremidade aberta e o gerador de rádio frequência ligado no centro da antena. Verificamos que toda a sua extensão é percorrida por uma onda de corrente de tensões senoidais. Deixa eu trazer aquela animação de novo que bate com o que a gente está falando. De corrente de tensões senoidais. Está aqui, está vendo? Verificamos que em certos pontos da antena a corrente se torna nula aqui, vários pontos da antena da antena, ela zera, está vendo? E aqui também, o gráfico da corrente está em linha contínua, a tensão está empontilhada, em versos pontos aqui ela se torna nula, ela zera. Enquanto a tensão se torna máxima. Esse gif ficou bem bacana, que dá para a gente entender. Enquanto a tensão é máxima, a corrente é zero. A esse ponto nulo de corrente chamamos de nó. E de corrente de ponto, onde a tensão é máxima, chamamos de ventre de tensão. A corrente nula, chamamos de nó, será quando a tensão for máxima, chamamos de ventre de tensão. Analogamente, temos o nó de tensão quando a corrente for máxima. Então, a tensão é zero quando a corrente for máxima. Vamos olhar para o que é mais fácil. A tensão bate aqui a zero e a corrente vai ser máxima. Então, chamamos de ventre de corrente e vice-versa. Ondas estacionárias em antenas de polo. Então, nessa imagem aqui, nós temos uma antena de 5 quartos de comprimento de onda. onde as ondas avançam progressivamente do transmissor, que está aqui, gerador de rádio de frequência, até a extremidade da antena. onde a antena é refletida, isso é, retorna em sentido contrário. Então, olha aqui ó, a linha onda incidente, bateu aqui ó, refletiu em pontilhado, e a resultante, né, entre essas duas, está em linha mais grossa. Aqui, de fato, ela vai estar sendo transmitida. Então, essas ondas, segundo o autor Terrara, na realidade, são uma continuação do movimento da onda original. que é como se o condutor da antena ainda não tivesse terminado. Então, chegou no final da antena, ele continua, né, como se o condutor fosse infinito. Portanto, a onda refletida é uma imagem da onda que saiu do transmissor. E o autor afirma que quando esta onda refletida se torna, ela retorna com a mesma fase que a onda que saiu do gerador, o produto das ondas residentes e refletidas se duplicam e aparece em toda a linha como uma única onda, que é o caso dessa onda resultante. coisa que nós chamamos de onda estacionada. Ainda o autor, ele afirma em outras palavras, que o movimento da onda refletida em fase com a onda incidente forma uma ação combinada das duas, né, então ela é como se essa linha mais grossa estivesse parada, né, e essas ondas, por apresentarem as características semelhantes, são chamadas de ondas estacionárias, tá, que ela fica tecnicamente parada ali, que ela é resultante da incidente com a refletida. Então, as ondas estacionárias em antenas de dipolo, a gente fazendo uma análise aqui, ó, pegamos aquela que nós vimos, e comparar com outros sinais, ó, tá vendo? B, C, D, E, F, G, H, I. Bom, a linha tracejada compreende a onda refletida, a linha contínua é a onda incidente que sai do girador, e a linha contínua larga corresponde exatamente à onda estacionária, né, que é a resultante das duas. Então, a gente pode observar que o gráfico A, o gráfico E, e o gráfico I, né, possuem ondas refletidas, são as linhas estacionárias, em fase com a linha incidente. Então, aqui, ó, a linha contínua fina, pontilhada, tá em fase, ó, começa junto, no meio junto, termina junto. Ah, é, começa junto, no meio junto, termina junto. Aí, começa junto, no meio junto, termina junto. As ondas representadas na B, D, F, e H, tem as ondas refletidas defasadas da onda incidente, né, onde a onda resultante aparece com nível levemente reduzido. Então, olha aqui, ó, o sinal transmitido, e espelhado, ou seja, defasado, né, o sinal refletido. Então, a potência da onda estacionária, ela decai. Ó, no D, a mesma coisa, no F, a mesma coisa, ó, fica enfraquecido. No H, também. As ondas indicadas C e G, ela tem todos os pontos da onda refletida defasados em 180 graus, ou seja, é um espelho perfeito, né, em relação à onda incidente. E a onda resultante nesse caso, ela se torna totalmente nula, né. Então, aqui você não está vendo a onda estacionária, nem aqui no G, que ela é 100% invertida. Então, a onda estacionária dela é anulada, tá. Antena e a guiúda. Tô vendo se tem alguma animação dessa aqui que eu posso trazer pra vocês. beijo. Vamos lá. 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 Consegui achar uma aqui legal. Vamos lá. 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 Antena. E... Vamos lá. 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 colo de cada antena, como se deve efetuar associação e os resultados que podem ser esperados. Então, olha aqui, colocando o diretor, quanto maior o diretor, mais ele enfraquece o sinal. Por isso é que ele enfraquece para trás, para as costas. E os defletores menores para frente, ele vai desenhando a diretividade do sinal para frente. Então, comprimento de onda dividido por 8, é a distância entre os diretores. E comprimento de onda dividido por 4, é lá atrás no refletor. Ainda o autor, ele mostra aqui, como nós falamos no slide anterior, interligando em paralelo, duas antenas. Então, associado lado a lado, e aqui associado empilhada, uma em cima da outra. O autor ainda traz o seguinte, um resumo do que se pode obter com as antenas IAG e UDA. Então, ela tendo um diretor, qual o ganho dela em DBI, relação frente e costas, o ângulo dela e a largura de faixa de frequência. Com oito diretores, o ganho é maior, relação frente e costas é muito maior, 20 para 1. O ângulo e largura de faixa. Agora, com empilhada, tem um ganho menor do que se botar lado a lado. Lado a lado, ele vai ter um ganho maior, vai ter uma relação frente e costas, uma potência muito maior para frente. Só que ele vai trabalhar com uma faixa de frequência muito menor. Com menor frequência, transmitindo com maior potência. A antena Marconi, deixa eu ver se eu acho a animação dela também. A antena Marconi, deixa eu ver se eu acho. A antena Marconi, deixa eu ver se eu acho. Eu não estou achando esse GIF não. Tudo bem, vamos seguindo. É pessoal, não encontrei o GIF dela não, para facilitar. Mas vamos lá. Tem as imagens aí, bacana para a gente. Chegou agora aqui a mensagem do Paulo. A cobertura horizontal será menor quando colocada lado a lado. Vamos lá, vamos voltar aqui. A cobertura horizontal será menor quando colocada lado a lado. Ela aumenta a cobertura vertical com uma frequência menor, mas diminui a cobertura horizontal, sim. Em empilhada ela aumenta a cobertura horizontal e diminui a cobertura vertical. Entendeu? Bom, a antena Marconi é uma antena de polo onde uma das varetas foi aterrada. Também conhecida como monopolo. Então pega aqui uma dipolo e aterra uma vareta. É possível aplicar uma antena Marconi para equivalência como qualquer tipo de dipolo. Mas o mais utilizado é o tipo correspondente ao dipolo de meia onda. E com a antena um lado aterrado. Como a gente pode ver na imagem. Se compararmos a um monopolo com um dipolo correspondente, a gente repara que o ganho será duas vezes maior do que uma antena de radiação e será metade do dipolo. Então olha aqui. Um quarto do comprimento para cima e para baixo aterrada. Então vem o sinal de corrente. E a imagem da tensão. Está aqui. O gerador, gráfico da tensão, gráfico da corrente na antena. O outro lado não tem. O outro lado é aterrado. Então o autor Alcides Tadeu. A publicação é 2007, porque é uma edição mais atualizada. Ele diz que é possível aplicar uma antena Marconi para equivalência com qualquer tipo de dipolo. E o mais utilizado seria o dipolo de meia onda. Então ele concorda com o que nós falamos. Então é conhecido como monopolo de um quarto de onda. Então o diagrama de radiação para esse tipo de antena, ele está apresentado. O diagrama horizontal, diagrama analisando verticalmente, horizontalmente. A gente se olhando daqui, tem esse aspecto. Vertical ao solo, a gente analisa dessa forma. E o diagrama vertical ao solo de baixa condutividade. Relação frente e costas maior, mais inclinada. Se considerarmos o monopolo comparado ao dipolo correspondente, veremos que seu ganho será duas vezes maior e a sua resistência a metade do dipolo. Bom, quando já o autor Terrara, ele traz outra imagem mais interessante, ele fala que a antena plano Terra é instalada num transceptor de uma estação fixa, onde um Terra virtual é obtido mediante a instalação de três a quatro varetas condutoras instaladas radialmente na posição horizontal. Tem a antena e as quatro varetas instaladas radialmente na posição horizontal. E a partir do ponto de fixação da antena, essas varetas radiais irradiam a energia funcionando como um Terra virtual. Melhorando a condutibilidade elétrica da antena. E o autor ainda afirma pra gente que a antena utilizada nos equipamentos de rádio tranceptores móveis, instaladas em veículos automotivos, por exemplo, são do tipo Marconi. E nesse tipo, a massa metálica do veículo funciona com o tal do Terra virtual. Então, os transceptores utilizados em serviços móveis nas bandas de 3 a 30 MHz utilizam antenas verticais. E o comprimento dessas antenas está limitado ao comprimento de onda da frequência mais alta da faixa de 30 MHz. Corresponde a 10 MHz. Dessa forma, pode ser utilizada uma antena construída com uma varieta metálica de 2,37 MHz de comprimento. Já é um tamanho absurdo, né? Dessa medida, corresponde a um quarto de onda na frequência de 30 MHz. Você vê aqueles carros dos jornalistas, aquelas vans dos jornalistas, né? A antena é enorme mesmo, tá? É montado ali pra poder fazer a transmissão na faixa de transmissão específica daquele canal de rádio ou de TV. Bom, então o autor ainda traz pra gente que a gente deve lembrar que a velocidade da corrente em um condutor é aproximadamente 5% menor que a velocidade da luz, utilizada para cálculo de comprimento de onda. Então, que o comprimento da antena para frequências inferiores a 30 MHz vai ser, claro, muito maior do que 2,37 MHz. Quanto menor a frequência, maior o período, ou seja, maior o comprimento de onda. O que torna impraticável a sua instalação em veículos, né? Então, a redução efetiva do comprimento de onda de uma antena para frequências inferiores a 30 MHz é conseguido colocando uma bobina de carga. Então, fica uma bobina na base da antena. Você não aumenta o comprimento da antena, mas você aumenta a eficiência dela. Então, o método de encurtar ou alongar o comprimento elétrico da antena é chamado de regulagem da antena. Estudamos anteriormente lá no circuito Ressonante LC, que eu chamei de tanque LC. Então, ele faz na antena um circuito indutivo capacitivo como um circuito de sintonia. Então, ele otimiza, né? A capacidade de transmitir ou de receber. Bom, uma antena helicoidal Deixa eu ver se tem animação disponível para a antena Helicoidal Tem Ah, essa aqui está mais legal. Ah, essa aqui está mais legal. Tá bom? Em Vamos lá. Pronto. Então ela é utilizada para transmissões na faixa de UHF, tanto é que se você pegar aquela anteninha de pino para HDTV, para transmissão de TV digital, se tirar o pino dela você vai ver que tem esse tipo de antena aí. Tem essa mola, esse helicoidal. Então olha aqui a ideia dela e a transmissão aqui do sinal alternado pela forma espiral. A resistência de radiação desse tipo de antena é aproximadamente de 150 Ohm e a diretividade e a largura de feixe são proporcionais ao número de espiras da hélice. Então a posição dessas antenas helicoidais, a polarização das antenas helicoidais é circular. Como a gente pode ver nessa animação que eu coloquei aí. Então a quantidade de espiras nesse tipo de antena, ela é em torno, ela gira em torno de 6 a 8 espiras. Podendo, o aumento excessivo de espiras ocasionar uma brusca queda de impedância, vai reduzir demais a impedância. Além das alterações previstas na diretividade e na largura do feixe. Aqui na figura 17 a gente pode ver. Essa daqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, ó, no exemplo. O autor Alcides Tadeu Deixa eu trazer essa imagem pra cá. Então ele diz que é particularmente utilizado em transmissões de UHF. Em alguns casos utiliza refletor. Pra facilitar aqui a transmissão ou a recepção. E o casador de impedâncias. E diz pra gente que a resistência de radiação desse tipo de antena é na ordem de 150. Então ele concorda com a gente. Então ele concorda com a gente. E diz que é proporcional, né, que a diretividade da largura do feixe. Proporcional ao número de espiras. Então tá aqui a forma de calcular. A diretividade e a resistência de radiação horizontal. Então a polarização das antenas helicoidais é dita circular. Pois os campos elétricos e magnéticos tem a sua direção variando circularmente com o avanço da hélice. Como a gente pode ver aqui na animação. Então, a gente pode observar o posicionamento atrás do disco refletor. Aqui, ó. Pra enxergar a hélice avançando pra direita. E no sentido horário circular. A esquerda no sentido contrário. Vai girando pra direita e vai fazendo a função da hélice. E lá na ponta da antena ela vai fazendo no sentido contrário. Como dimensionar uma antena? Uma figura abaixo, né, apresenta uma antena devidamente dimensionada. Para termos as suas extremidades, um nó de corrente e o respectivo ventre de tensão. Quando tem um nó de corrente, ele inverte e tem um ventre de tensão. Correto? Tensão máxima, corrente nula. Ou quando a corrente for máxima, né, ventre de corrente vai ter um nó de tensão. Então, uma antena em que sua extremidade corresponde ao nó, né, de corrente, apresenta altíssima impedância. O que nos possibilita um casamento de impedância na extremidade da antena com o meio éter, né. Pois esse elemento apresenta uma altíssima impedância também. Então, a fim de proporcionar máxima radiação da unha eletromagnética no espaço. O autor Terrara, ele ainda diz, né, que a saída do gerador, que é o transmissor, deve possuir uma alta corrente, né, e uma tensão mínima. Porque essa alta corrente, ela vai proporcionar um alto, uma alta onda eletromagnética. Então, para satisfazer essas características, o tamanho efetivo da antena deve corresponder a um comprimento que permita, né, a sua extremidade, que a sua extremidade coincida com um nó de corrente e um ventre de tensão. Então, a tensão máxima, corrente mínima, e a impedância, se a corrente é mínima, a impedância vai ser máxima também. No entanto, se a tensão for mínima, a corrente vai ser máxima, né, e, consequentemente, se a corrente é máxima, a impedância vai ser mínima. Bom, e aqui nessa imagem, né, estamos mostrando, né, a entrada do dipolo, a entrada em hertz, né, com as respectivas dimensões múltiplo, né, de 50% do comprimento de onda. Então, ele começa próximo do gerador, com 50% do comprimento de onda, e depois ele vai aumentando essa diferença. E o autor Terrara diz que, né, que a antena Marconi é largamente utilizada. Então, quando se deseja ajustar uma antena, cujo comprimento de onda é de 1 quarto, né, de onda, associamos um indutor e um capacitor na base. Então, aqui, ó, tem um indutor, associa um capacitor na base, insere com a antena. Então, isso vai fazer o ajuste daquele circuito de sintonia, né, tanque LC. E as antenas podem estar instaladas em cima do telhado, residência, torre, em colinas. Daí surge a necessidade do uso de linha de transmissão, né, que nós falamos na aula anterior, para transportar a energia até a antena. E é essencial que a linha de transmissão, né, o transporte a energia do transmissor para a antena, com o mínimo de perda possível, tá? Então, tá aqui o exemplo da transmissor, linha de transmissão e antena. Bom, chegamos ao final, né, da nossa aula, e eu trouxe aqui para a gente cinco exercícios, né, para fazer uma revisão, uma recapitulação do que nós abordamos na aula de hoje, tá? Pessoal, se tiver alguma dúvida, quiser que volte a algum ponto, aí é só destacar, ok? Bom, como é chamada a relação... Eu vou esperar vocês responderem, tá, galera, para a gente interagir. Como é chamada... Então, quanto mais rápido vocês responderem, né, mais rápido a gente interage. Vamos lá. Como é chamada a relação entre o campo irradiado pela antena, em uma determinada direção, e o campo que seria irradiado por uma antena ideal, que nós chamamos de isotrópica, que recebe a mesma potência. E aí, pessoal? O pau, letra A, diretividade. Perfeito. Diretividade. Isso aí, pau. Questão número dois. A antena isotrópica... Vou esperar vocês responderem. Que é aquela ideal, lembra? É aquela que irradia... Qual a alternativa correta? É aquela que irradia... Essa é fácil. E aí, pessoal? Tá difícil essa? Isotrópica é aquela que irradia igualmente para todas as direções do espaço. Letra C. Ah, chegou agora a resposta do Paulo aqui. Isso aí, letra C, Paulo. Qual é o nome da antena mostrada na figura abaixo? Isso aí, ó. Letra D, dipolo de meia onda. Perfeito. Questão quatro. Para aumentar o ganho de uma antena dipolo de meia onda, devemos fazer o quê? Para aumentar o ganho de uma antena dipolo de meia onda. O que é que nós devemos fazer? E aí, pessoal? É difícil essa? Devemos aumentar a abertura efetiva da antena. Para você aumentar o ganho da antena. E a última questão é uma questão de concurso. Chegou agora a mensagem do Paulo. B. Não, é aumentar a abertura efetiva da antena. Se você diminuir, você perde o ganho dela. Se você aumentar, você aumenta o ganho dela. E a última questão. Isso é uma questão de concurso. O diagrama de radiação do desenho abaixo é referente a uma antena IAG-UDA. Observando os pontos A, B e C sobre o diagrama, podemos afirmar... Bom, essa daqui, pessoal... Entre A e B a potência é simétrica, né? Agora, aqui no ponto C, ele vai receber muito menos potência do que nos pontos A e B, que são simétricos. Ok? Então, letra B. O ponto C recebe menos potência de radiofrequência que recebido no ponto B. Ficou claro? Show de bola? Bom, pessoal. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade. Descreve aí. Muito obrigado por participar ainda da nossa live, do nosso treinamento. Obrigado pelos likes. A galera já vai chegando aí, já vai dando like. Não se esqueçam, pessoal. Esse canal, o Professor Branco Pela, é dedicado aos meus alunos. É dedicado a vocês. Então, eu deixo sempre o meu contato direto disponível na descrição dos vídeos. E se você se inscrever no canal, você vai ter acesso a todo o conteúdo que eu disponibilizo semanalmente, que é, de fato, de seu interesse, da sua área profissional. Inclusive, muitas aulas práticas, eu disponibilizo o software de laboratório virtual e as atividades que a gente vai desenvolvendo. E você vai ter a oportunidade de ir fazendo, interagir e tirar dúvidas comigo. Ok, pessoal? Aguardar um pouquinho no delay, né? Para ver se chega alguma dúvida de vocês. Alguma interação. Bom, pessoal. Bom, pessoal. Então, obrigado. Bons estudos. A gente tem mais um encontro, né? De revisão de tudo. Dos quatro tópicos, eu vou trabalhar tudo em resoluções de questões, né? De exercícios e questões de concurso. Tá? Obrigado aí, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.